Chamo, nega! Caminheiro de Lavaíno Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da terra Ali mora uma velhinha Chorando o filho meu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Caminheiro de Lavaíno Leva esse recado meu Oi, Caminheiro Leva esse recado meu Agora Que o final vai me ver O meu cachorro brasileiro É um galo índio brigador Minha velha espigada E o meu cachorro é meu O meu cachorro é meu Oi, Caminheiro E faça esse favor E faça esse favor Se Deus quiser esse ano Eu consigo me informar Eu sei que tu é o irmão Eu quero ver ela pra cá Tô bonito, tô rodado Mas tô sozinho Mas tô sozinho Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Mas não vai lá Pode cantar aqui mesmo Ô, Caminheiro Não esqueça de avisar Vai lá Vai lá Vai lá O que é isso?